Olá, tudo bem? Meu nosso carinho de filme para essa entrevista é um filme de comédia e fantasia, o filme de 2018. O filme segue um menino, Leps, que é enviado para morar com seu tio, Jonathan, em uma casa velha e regente. Ele logo descobre que foi anteriormente habitada por um feiticeiro malvado. O Mistério do Relógio de Parede, o filme contou com um orçamento de 42 milhões, o filme recadou na bilheteria do cinema 131 milhões e 500 mil. Esse filme contou uma crítica de 65% no site Rotamatoi. No ano que nesse filme tem o Jack Brake, muito conhecido por filmes de comédia como Jumanji e vários filmes muito bons de comédia de Jack Brake. O Mistério do Relógio de Parede é um filme que tem comédia e fantasia de 2018. E você, gostou desse filme? Tchau, se inscreva no canal e se inscreva no canal e até a próxima. Tchau. Meu nome é Oscar Smith, eu sou super velocista. Sou muito forte, quebro paredes. Mesmo sendo paredes de mentira, eu quebro paredes. Eu invento raios, entro em portais. Eu, meu irmão, Cell, lutamos contra um vilão Tudor. Eu, meu irmão, os carismiths, sou super herói. Que rápido! Eu não consigo me defender. É muita hora, eu explodorei o meu Oscar Smith e foi minha apresentação como super herói. Meu nome é Cell, eu sou um velocista. Eu seria o velocista mais rápido do mundo. Eu vou ser o velocista mais rápido do Flash. Acredita? Eu vou ser Irei. Eu, meu irmão, Oscar Smith, sou um super herói. E lutamos contra um super vilão Tudor. Eu seria o seu velocista que vai ser mais rápido que ele, que o meu Tudor. E depois, eu serei mais rápido que o Flash. E é assim que a minha história vai continuar. Irmão, eu posso a coisa? Vamos. Vamos. Vai na frente. Você tá bem rápido, né? O quê? Opa! Eu tenho que correr. Oh, não! Perdi. Para o céu. O quê? Irmão, Oscar, vamos começar o nosso treinamento. Ah, meu novo poder. Você, você errou, hein? Você errou em Damira. Irmão, você tem aqui um novo poder bem interessante. Você vai ver. Irmão, Oscar Smith, eu também tenho um poder novo. Irmão, eu também tenho um novo poder. Oh, para. Tá fazendo cosca. Tá fazendo cosca. Cosca. Esse novo poder dá a sua água. Onde você vai, irmão? Cadê meu irmão, gente? Ainda por isso, eu Irmão Eu tenho um novo poder, interessante, né? Hum, vou copiar a ilha Irmão Meus poderes De velocidade Azuis Estão terminando, tá falhando Oh Impresso do Oh, interessante Aquele do Flash Flash Você quer poderes Do Flash? Sim? Raios Azuis? Raios laranjas, quer dizer Então tá, vou tirar poderes do Flash Agora você tem poderes do Flash Tá Valeu Laranja Você vai poder correr Lá de um Flash Só que ele vai ser mais veloz Que o Flash, né? Porque você é lento, entendeu? Tchau Tchau, sem poderes do Flash não Agora eu posso correr Agora eu posso correr Com o Flash Mas que esquisito, né? A cor é azul E meu poder do Flash é laranja Não é? Como isso é possível? Imposto O que eu posso correr, irmão? Irmão Oh Eu tô com medo Não ser muito velocista Um veloz Velocista Irmão Pra derrotar o Tudor Você vai conseguir Você é forte com medo Você derrotou vários super vilões Você consegue Você consegue, irmão Eu confio em você, irmão Sam Você vai derrotar o Tudor Você vai ser mais veloz Confio em você mesmo Com grandes poderes Com grandes poderes Você vai ter Vai conseguir Você consegue, irmão Confio em você Nós confiamos Só eu, irmão Eu confio em você Você confia em mim No momento é só eu mesmo Tá eu aqui, sozinho Eu vou conseguir Só Tá, tá Aumentar minha velocidade Sim, irmão Você confia em mim Nós Eu vou derrotar o Tudor Eu vou ser mais veloz que o Tudor Eu sei o que o Tudor tá Mas uma coisa que você vai ter que fazer Primeiro é Você vai ter que correr bem rápido Para pegar o portal aberto Porque só tem uma hora O portal vai fechar Você tem que correr bem rápido Você tem que treinar a velocidade mais rápido Sim Pegar o portal aberto Eu treinarei na velocidade Você vai estar no mundo do Tudor E vou passar nesse portal É isso Com poder dos raios azuis Eu vou correr muito Passando esse portal Eu vou entrar nesse portal Eu vou encontrar o Tudor Olha o relógio ali O tempo tá passando Você vai conseguir, irmão Treina É super velocidade Vai conseguir Eu vou correr bem rápido Obrigado.